Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é o gênero textual verbete. Na última aula nós ficamos conhecendo um pouco sobre o verbete enciclopédico e hoje nós vamos entender um pouco das diferenças dos significados para essa palavra verbete. Então, você já parou para pensar na importância da seleção das palavras para dar o efeito de sentido desejado nos textos que nós lemos e escrevemos? Então, as palavras têm dois modos de representação, um que é estável, aquele que é convencional e se escreve nos dicionários, e outro que é recriado no contexto comunicativo, ou seja, intencionalmente selecionado e reconstruído. Então, na aula de hoje nós iremos analisar alguns textos de diversos gêneros, né, observando os efeitos que as palavras causam, fazendo na seleção lexical a produção e reconhecimento de valores semânticos, né, enquanto leitores e escritores. Bem, para iniciar, eu trouxe para vocês um trecho de uma canção de Marisa Monte, para a gente entender um pouco sobre essa produção de sentidos, né, que a palavra ela pode adquirir. Vamos lá? Então, o nome dessa canção é Diariamente, ela foi composta por Nando Reis. né, e Marisa Monte deu a voz a essa canção e ficou bastante conhecida por ela. Vamos observar o trecho que eu acabei de apresentar. Para todas as coisas, dicionário. Para que fiquem prontas, paciência. Para dormir a fronha, madrigal. Para brincar na gangorra, dois. Para carar a boca, ríssimo. Para lavar a roupa, um. Para viagem longa, jato. Para difíceis contas, calculadora. Vejam como a gente consegue construir sentidos, né, através das escolhas lexicais que o compositor utilizou, né. A gente consegue relacionar a palavra ao uso dela, né. Quando se diz para todas as coisas, dicionário, que é lá no dicionário que você consegue encontrar o significado de diversas palavras. Não de todas, mas de muitas. Para que fiquem prontas, paciência. Você tem que esperar, né. Para dormir a fronha, madrigal, que é um estilo de canção. Para brincar na gangorra, dois. Só se brinca de gangorra com duas pessoas. Para calar a boca, ríssimo. O ríssimo, que é um produto amargo. Ou seja, quem ingere o ríssimo, né. Sente o gosto amargo e cala. Para lavar a roupa homo, que é uma marca de sabão. Para viagem longa, jato. Para difíceis contas, calculadora. É para isso que serve. Então, os dicionários e as enciclopédias, né, são obras de referência. Isso é. Que a gente utiliza para consultar, né. Quando a gente precisa procurar o significado de uma palavra. Outro dado que pode constar, meu verbete, é o ano de entrada da palavra na língua portuguesa, né. Como faz o dicionário Ruaz de língua portuguesa. Então, ao lado da palavra, né. Ela informa o ano, né. E diz qual sua origem, né. Isso significa que a palavra, ela foi registrada pela primeira vez, né. Numa obra em língua portuguesa, por exemplo, em 1858, né. Aí, em seguida, aparece a fonte que a palavra apareceu. Se a palavra madrigal, né, foi encontrada no dicionário Ruaz, então vai aparecer a sigla, né, e a fonte da citação na página do dicionário. Vamos agora a leitura do texto que vocês encontram no livro de vocês, né. Vamos ler o primeiro trecho, né, do texto e vocês vão me dizer. Que gênero textual você acha que nós vamos ler? As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e proposição. E então, que gênero textual nós iremos ler? Vamos continuar a leitura, pra gente ter certeza. Os poetas classificam as palavras pela alma porque gostam de brincar com elas e, para brincar com elas, é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia. Se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer, dar sentimento às coisas, fazer sentido. A palavra nuvem chove, a palavra triste chora, a palavra sono dorme, a palavra tempo passa, a palavra fogo queima, a palavra faca corta, a palavra carro corre, a palavra diz o que quer e nunca desliz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. As palavras são sinceras. As segundas intenções são sempre das pessoas. As palavras também têm raízes, mas não se parecem com plantas, a não ser alguma delas. Verde, caule, folha, bota. As células das palavras são as letras. Algumas são mais importantes do que as outras. As consoantes são um tanto insolentes. Roubam as vogais para construírem sílabas e obrigam a língua a dançar dentro da boca. A boca abre e fecha quando a vogal manda. As palavras fechadas nem sempre são as mais tímidas. A palavra sem vergonha está aí de prova. Prova é uma palavra difícil. Porta é uma palavra que fecha. Janela é uma palavra que abre. Entreaberto é uma palavra que vaza. Vigésimo é uma palavra bem alta. Carinho é uma palavra que falta. Miséria é uma palavra que sobra. A palavra óculos é séria. Cambalhoto é uma palavra engraçada. A palavra lágrima é triste. A palavra catástrofe é trágica. A palavra súbito é rápida. Demoradamente é uma palavra lenta. Espelho é uma palavra prata. Ótimo é uma palavra ótima. Queijo é uma palavra rato. Rato é uma palavra rua. Existem palavras frias como mármore. Existem palavras quentes como sangue. Existem palavras mangue. Caranguejo. Existem palavras luzas. Alentejo. Existem palavras itálicas. Cial. Existem palavras grandes. Anticonstitucional. Existem palavras pequenas. Microscópio. Minúsculo. Molécula. Partícula. Quinhão. Grão. Covardia. Existem palavras dia. Feijoada. Praia. Boné. Guarda-sol. Existem palavras bonitas. Madrugada. Existem palavras complicadas. Enigma. Trigonometria. Adolescente. Casal. Existem palavras mágicas. Shazam. Abracadabra. Pelipimpim. Sim e não. Existem palavras que dispensam imagens. Nunca. Vazio. Nada. Escuridão. Existem palavras sozinhas. Eu. Um. Apenas. Sertão. Existem palavras plurais. Mas. Muito. Coletivo. Milhão. Existem palavras que são palavrão. Existem palavras pesadas. Chumbo. Elefante. Tonelada. Existem palavras doces. Goiabada. Marshmallow. Quindim. Bombom. Existem palavras que andam. Automóvel. Existem palavras imóveis. Montanha. Existem palavras cariocas. Corcovado. Existem palavras completas. Elas todas. Toda palavra tem a cara do seu significado. A palavra pela palavra. Tirando o seu significado. Fica estranha. Palavra. 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 Não diz nada. É só letra e som. Adriana Falcão. Pequeno dicionário de palavras. Ao vento. Perceberam, né? Como o uso dessas palavras é carregado de significado, né? Ao utilizar, né? A relação entre a palavra e aquilo que ela representa, né? A autora, ela fez com que nós buscássemos, né? Nosso conhecimento de mundo, a sua representação. Quando ela diz, existem palavras itálicas, cial. Existem palavras grandes, anticonstitucional, né? Então, ela utilizou a palavra para representar aquilo que ela significa. Muito interessante. Então, vamos à interpretação do texto, né? De acordo com o texto, gramáticos definem a palavra de um modo e poetas de outro. Qual é essa diferença? Os gramáticos entendem, né? Que a palavra, ela pode ser classificada de acordo com sua forma e função. Já os poetas classificam as palavras pela alma. Porque para brincar com elas, precisam conhecer sua intimidade. E então, vocês não me responderam, né? A que gênero textual esse texto pertence? Logo no início do texto, né? Nós criamos uma hipótese. Já que o texto iniciou falando sobre classe de palavra, né? Substantiva, adjetivo, numeral. Mas, no seu desenvolvimento, nós concluímos que não se tratava disso. Né? As definições apresentadas no texto correspondem às utilizadas em um dicionário. Não. Que tipo de significado é atribuído nas palavras do texto? Então, o texto, ele apresenta, né? O significado das palavras de maneira lúdica, né? Alterando o sentido original, que é aquele que a gente encontra no dicionário. Estabelecendo uma relação entre a palavra e outros significados, né? Ou seja, o texto, ele utiliza a linguagem figurada, a sonoridade, o conteúdo, para falar da sua significação. Em sua opinião, por que o texto considera pequenas as palavras? Microscópio, minúsculo, molécula, partícula, quinhão, grão e covardia. Microscópio, por que ele analisa coisas microscópicas, mínimas, que não se é possível visualizar a olho nu, né? Minúsculo, o próprio nome já diz. Molécula, partícula, quinhão. E covardia. Por que ela considera a palavra covardia pequena? Porque é um sentimento medíocre, né? Nós precisamos de coragem, né? Já diz a Bíblia, sede forte e corajoso. Afirma que Shazam, Abracadabra, Pirlimpimpim, Si e Não, são palavras mágicas. Shazam, Abracadabra e Pirlimpimpim, a gente sabe que são utilizadas como linguagem do mundo do mágico, né? Mas e o Si e o Não? O Sim e o Não diz respeito às decisões de ação ou omissão do ser humano, né? Que podem transformar ou não determinada realidade, né? O Sim e o Não pode tomar decisões grandiosas na vida de qualquer pessoa. Letra C. Relaciona as palavras eu, um, apenas e sertão, a palavras sozinhas. Porque essas palavras, elas podem indicar solidão, né? Distanciamento. O eu. Todo mundo sabe que o ser humano não vive só, né? Então, a gente precisa falar menos eu e mais nós. No texto, a palavra madrugada é considerada bonita. Escreva sua percepção sobre as palavras a seguir. Aqui, né, é uma questão de resposta pessoal. Mas isso vai depender da visão de cada um de vocês. Cinco. Explique a seguinte afirmação do texto. A palavra pela palavra, tirando o significado, fica estranha. Palavra, 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 palavra. Palavra não diz nada. É só letra e som. Vejam. A grafia e o som, né? Esvaziado do sentido, deixa de cumprir a função de comunicar, né? Então, a palavra, ela ganha significado apenas no seu uso, no seu contexto. A palavra isolada, né? Ela não comunica. Seis. No texto, há uma série de repetições de palavras e expressões. Releia o texto a seguir. Existem palavras doces, goiabada, marshmallow, quindim, bombom. Existem palavras que andam, automóvel. Existem palavras imóveis, montanha. Existem palavras cariocas, corcovado. Existem palavras completas. Elas, todas. Toda palavra tem a cara do seu significado. Que efeito foi produzido pela repetição da expressão? Existem palavras com que a intenção? Essa repetição pode ter sido utilizada. A repetição, ela reforça, né? E intensifica a ideia da existência de uma grande variedade de palavras. É possível considerar o texto-palavra um verbete poético? Justifique sua resposta. A gente observou que a repetição, né? Utilizada, reforça e intensifica esse recurso poético, né? E contribui na construção da expressividade do texto. Então, sim, a gente pode sim considerá-lo como verbete poético. O texto foi extraído de uma obra intitulada Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento. Que relação há entre o título e o texto lido? A expressão palavras ao vento costuma ser utilizada para se referir a palavras que são ditas e esquecidas, né? No texto, a expressão pode ter sido associada à fluidez e liberdade do uso das palavras. Ou seja, a possibilidade de serem empregadas de várias formas. Tanto no sentido denotativo, quanto no sentido conotativo. Leia algumas definições do verbete palavra. Palavra, substantivo feminino. Unidade da língua escrita situada entre dois espaços em branco. Ou entre espaço em branco e sinal de pontuação. Gramática, o que é que ela diz? Unidade pertencente a uma das grandes classes gramaticais. Como substantivo, adjetivo, adverbo, numeral. Não levando em conta as modificações que nele ocorrem nas línguas flexionais. E sim, somente o significado. Outra acepção, né? Na área da gramática. Mesmo que vocábulo, no sentido de unidade que se agrega. Esse verbete foi retirado do Ruaz. Dicionário Ruaz Comparativo. Vocês podem acessar também via internet, tá bem? Então, qual dessas definições corresponde ao primeiro trecho em destaque no texto? A definição dois, né? Que é a unidade pertencente a uma das grandes classes gramaticais. Oito. Agora, leia as definições que esse mesmo dicionário traz. Do verbete palavra usado em sentido figurado. Substantivo feminino. No sentido figurado. Compromisso verbal. Sua palavra é digna de crédito. Olha aí o sentido que ela pode adquirir de acordo com o contexto. No sentido figurado ainda. Autorização, o direito de falar. O promotor deu a palavra à testemunha. Novamente, no sentido figurado. A palavra, ela pode significar modo de falar. Um locutor de palavra ágil, né? Ou seja, uma pessoa que se comunica muito bem. Então, considerando que o texto de palavra se constitui de um verbete poético e que a autora o emprega várias vezes em linguagem figurada. Qual das excepções corresponde a esse verbete quando utilizado em linguagem figurada? Em nenhuma das excepções. Certo? Nossa aula se encerra por aqui. Até a próxima. E fique em paz. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti